O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira o programa Jovem Aprendiz Paulista. A iniciativa do governador Tarcísio de Freitas é inédita no país, reunindo jovens de 14 a 18 anos que buscam aprendizado profissional e as microempresas junto às micro e pequenas empresas. Diferentemente do programa nacional que onera o empresário com a capacitação do estudante e dá preferência a oportunidades em média e grandes empresas, o Jovem Aprendiz Paulista custeia 100% do treinamento dos alunos e prioriza vagas em micro e pequenos negócios. São elas que mais oferecem oportunidades para este público no Brasil. O setor tem mais de 2,3 milhões de empresas em São Paulo, segundo dados do SEBRAE. Abrir a porta do mercado de trabalho para um jovem é bom e começar a trabalhar com 14 anos é bom, não é ruim. Isso não diminui ninguém, isso engrandece. Isso traz responsabilidade, isso traz esperança. O Jovem Aprendiz Paulista oferece oportunidades de trabalho por até 24 meses com remuneração mensal de até R$ 917,59, com base no salário mínimo e de acordo com os períodos de expediente e treinamento. A jornada dos aprendizes será de 4 dias de trabalho, com cargo horário diário de 4 a 6 horas e um dia exclusivo para capacitação online. Para se candidatar às vagas, o jovem precisa ter os documentos em mãos e fazer uma inscrição no jovemaprendiz.sp.gov.br. Depois de preencher os próprios dados e também os do responsável e aceitar o termo de consentimento, é só criar uma senha e login, acessar seu cadastro e dar um CONFERE nas oportunidades. De acordo com o Tassígio de Freitas, a capacitação técnica dos estudantes será garantida pelo governo de São Paulo. Assim, a iniciativa vai oferecer qualificação profissional conciliada ao ensino regular. Há dezenas de milhares de jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Segundo dados da Fundação SEAD, a taxa de desocupação entre jovens de 14 a 17 anos é de 45%. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, pediram que o aeroporto Santos Dumont só atenda voos de Congonhas e Brasília. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, do DEM, apresentaram proposta ao governo federal para que o aeroporto Santos Dumont, no Rio, passe a receber apenas voos vindos de Congonhas, em São Paulo e Brasília. Segundo a sugestão, o restante dos voos deveria ser direcionado ao aeroporto Galeão. A proposta é uma possibilidade estudada pelo governo para resolver um problema de esvaziamento do Galeão. Enquanto isso, o Santos Dumont opera em sua capacidade máxima, provocando filas de passageiros e atrasos dos voos. No entanto, Castro disse que a possível solução não está sendo bem recebida pelo governo federal. Em tentativa anterior de aumentar a movimentação do Galeão, no início de abril, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, determinou a redução das operações do Santos Dumont. A decisão foi de que o aeroporto não ultrapassasse os 10 milhões de passageiros em 2023. O governo dos Emirados Árabes Unidos autorizou a extradição de Tiago Brenan. O empresário está preso desde o dia 17, acusado de agressão e estupro. A Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, recebeu autorização do governo local para a extradição do empresário Tiago Brenan. Ele foi preso pela Polícia Federal em 17 de abril e aguarda os trâmites para seu retorno ao Brasil. O empresário é acusado de agressão, estupro e tem quatro pedidos de prisão expedidos pela Justiça de São Paulo. Ele era considerado foragido há seis meses. Os Emirados Árabes já haviam autorizado a extradição do empresário para o Brasil no sábado, dia 15, mesma data em que Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Abu Dhabi. Lula defendeu a extradição de Tiago Brenan, mas negou que o assunto tenha sido tratado durante seu encontro com o presidente Mohamed Bin Zayed. A única coisa que eu sei é que se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos, porque não é humanamente aceitável que um bruto amante desse seja uma agressão de mulheres. O trimestre de janeiro a março fechou com mais de 500 milhões de usuários ativos no Spotify, superando as expectativas de analistas. Apesar do número impressionante, as perdas operacionais do grupo se intensificaram no período. O Spotify anunciou que registrou 515 milhões de usuários ativos no final deste primeiro trimestre, 22% a mais em comparação ao ano anterior. O aplicativo de música número um do mundo teve um resultado bem acima das expectativas de analistas, que aguardavam 501,5 milhões. A plataforma sueca disse que o resultado se deve graças a recentes campanhas publicitárias. As perdas operacionais do grupo se intensificaram de janeiro a março, registrando um prejuízo de 870 milhões de reais, 25 vezes mais do que no primeiro trimestre de 2022, associado particularmente aos custos de reestruturação e encargos sociais. O faturamento saltou 14% no primeiro trimestre deste ano, para mais de R$ 16,5 bilhões, embora abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam quase R$ 19 bilhões. O número de assinantes do serviço aumentou 15%, chegando a 210 milhões. De acordo com o grupo, estes valores foram impulsionados por um bom crescimento em todas as regiões, e, em particular, na América Latina. Líder histórico dos streamings legalizados de música, o Spotify sofre perdas regularmente, apesar do crescimento deslumbrante do número de assinantes e uma vantagem sobre concorrentes da Apple e Amazon. E daqui a pouco, múmia de adolescente que pode ter 1.200 anos é descoberta no Peru. E futebol, a festa dos tricolores paulista e carioca, na Copa do Brasil. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.